Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar, qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir A gente sabe que esse é um clube que é considerado um dos maiores do Brasil Se não for o maior, mas bonito é bastante Então pode ter certeza que a gente vai subir no palco e desempenhar um show maravilhoso Que o povo de Araraquara e de toda a região merece É com alegria que o povo de Araraquara está fazendo a festa Para cantar com vocês, a partir de agora João Vasco e Vinícius! Eu vou curtir em todo o que você é, essa paixão não faz de mim Eu vou curtir em todo o que você só existe A sua vez eu sei Eu vou curtir em todo o que você é, essa paixão não faz de mim Eu vou curtir em todo o que você é, essa paixão não faz de mim A gente consiga nas cintas Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Sou praê, sou praê! Sou praê! Sou praê! Sou praê! Sou praê! Quero mais ver! Quero mais ver, eu quero mais visão Quero mais ver amor Quero mais ao meu bem no coração Eu sou o Brasil, eu sou o Brasil, eu sou o Brasil. A CIDADE NO BRASIL